É com licença, é... É com licença, é... É com licença, é... É com licença, é... O milhão é... Onde casa é... É com licença, é... É com licença, é... Com licença, é... Com licença do dono da casa, é... Com licença, é... Licença, é... É com licença, é... É com licença, é... Com licença do dono da casa, é... Com licença, é... Licença, é... Com licença do dono da casa. Com licença, com licença, com licença, com licença. Com licença, com licença, com licença. Com licença, com licença. Com licença, com licença.